Vocação e missão da igreja Responder ao apelo do Senhor De sermos no mundo a certeza Da partilha milagre do amor Oh bom mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Jesus Cristo, pão da vida plena Em sua mesa nos faz assentar E sacia a nossa pobreza Para o mundo mais justo formar Oh bom mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Unidos nesse tempo propício De jejum, oração, caridade Recordemos, pois é nosso ofício Cultivar e plantar a bondade Oh bom mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer A ausência da fraternidade Nos leva a desviar o olhar Do irmão que tem necessidade De valor, alimento e lugar Oh bom mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer A fome agravada no mundo Vem de uma visão arrogante A carência do amor mais profundo Que nos torna irmãos tão distantes Oh bom mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Dá-lhes vós mesmos de comer Nas cidades e em todo lugar Que se abra o nosso coração A alegria de poder partilhar O pão nosso em feliz oração Oh bom mestre, a vós recorremos Ajudai-nos a fome vencer Recordai-nos o que nós devemos Dá-lhes vós mesmos de comer 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 Dá-lhes vós mesmos de comer